Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês, olha só pessoal, estamos aqui na Praia do Cerca, olha só, dá um giro aqui, olha só, paisagem linda, paisagem maravilhosa, olha as montanhas aí, isso aqui faz parte do Morro da Pescaria, olha só, que lugar maravilhoso, olha só, que lugar maravilhoso, olha só, que lugar maravilhoso, olha só, que lugar maravilhoso,